Salve a todos os inscritos que estão na quarentena nesta sexta-feira, abril de 2020, esqueci o dia de hoje, a data né, aliás, o dia é sexta. Muito bem, vamos ao que interesse, muita conversa, e o intuito do vídeo é mostrar o desenvolvimento do pé de mamãe. Se você não for inscrito, vá logo se inscrevendo para ajudar o canal, que está apenas com menos de 300 inscritos. Por favor, ajuda o canal, se inscreva, deixe seu comentário. Vamos ao vídeo. Tem um Instagram aqui, olha lá, querendo aparecer no vídeo, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso hoje é o tema do vídeo. Poxei em alguns vídeos meses atrás, mamão em vaso, adubo, orgânico com casca de ovo, e apenas borra de café, que é aquele pó que fica, que sobra quando... Você faz o café, que... Você faz o café, que... Cora ele e fica aquele pózinho. Aqui ó, como está bem desenvolvido. Aqui já estão com alguns frutos. Se o vento não derrubar, eu saio aí, né? Se derrubar, eu... É um... Mas... Água para espantar ele. Não pode também... Judiar com os animais. A crime e a pecado, né? Está bem desenvolvido. Pé de mamãe. Em outro vídeo eu posso dizer como é que é feito. Posso fazer um vídeo ensinando como é que é feito esse adubo orgânico, ok? Você fazer mais ou menos os três tipos de adubo orgânico. Temos também esse pé de mamãe aqui ó. Esse na em vaso. Esse aqui... Deu uma doença nele que eu não sei. Aí o... Ele ficava mesmo aqui. O olho, né? Que chama olho. Aí acabou morrendo com a doença. Aí ficou só esses dois brotos pequenininhos. Não era mais ou menos de um palmo de altura. Aí foi desenvolvendo. Graças a Deus. Teve uns... Uns meses... Alguns dias aí. Uns meses passados de chuva. Aqui na região do Pernambuco aí. Desenvolveu bastante. Pé de mamãe. E esse outro aqui. Coitado. Tá... Tá menos de um metro. Uns... 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 70 centímetros. Mais ou menos. Não desenvolveu bem. Mas... É isso aí. Eu acho que dessa vez vamos ter mamão. Logo, logo, hein? É isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Eu see... Tchau... Que isso... É isso aí. Eu vou falar. Nelha dès... Eu... Que isso aí... Veja... Em valeu. Vem cá. Saindo Hunters. Temo cue открывado. E até... Sem razãolings... vídeo